Vai quebrar nada lá Tem um morto ali no chão Tá morto não, tá vindo Corre eu acho agora Ele na direita da porta Vamos segurar ele aí Pegar 50 Caramba O cara tá vivo ainda Quero ver ele ficar vivo Caralho depois disso Muito bom velho Pra dar uma quenga meu irmão Tem um morto ali ó Caralho Trabalho aqui está feito Tchau 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 Tchau